Vamos falar de toxicidade nesse podcast, então se você estiver fazendo alguma coisa, continue fazendo, mas deixe rolar pra você ouvir, porque tudo que vai ter aqui agora são coisas interessantes ou não, né? Bom, galera, nesses meus últimos vídeos eu tenho falado bastante das pessoas que dão taunt, é taunt, não taunt, 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 que é o provocar e também o pessoal que fica pulando. E algumas pessoas entenderam bem aquilo que eu quis dizer e outras pessoas ou fingiram não entender ou realmente não entenderam. Não que aquele recurso que está dentro do jogo, que é o provocar e o pular, sejam algo proibido, muito pelo contrário, você tem o direito de fazer aquilo. Mas se a gente for parar pra pensar, vamos colocar em comparação com um jogo de futebol. Bom, se em um jogo de futebol o jogador em determinado momento da partida começa a fazer embaixadinhas com a bola, aquilo ali é considerado um comportamento tóxico, certo? Se em um determinado momento da partida um jogador começa a passar o pé em cima da bola, começa a fazer graça, aquilo ali é considerado um comportamento tóxico. Mas aquilo não é proibido dentro do futebol, aquilo ali você pode fazer e tudo mais. A mesma coisa dentro do jogo. Se em um determinado momento da partida o jogador começa a ficar spamando risadas, comandos, pulando, etc e tal, aquilo ali pode ser considerado sim um comportamento tóxico. Mas também não é proibido. O que é que vai atrapalhar no gameplay? Em nada, tá? E aí não atrapalha em nada, o jogo continua rolando, não é um bug que vai fazer com o seu time e vença, muito pelo contrário. Só que algumas pessoas, assim como eu, defendem de que como no futebol, como nos outros esportes, etc e tal, o importante ali é jogar. Então o pulo dentro do jogo, ele interfere em alguma coisa no jogo? Não, então não vai fazer com que você jogue melhor. O pulo, a provocação dentro do jogo interfere em alguma coisa no sistema do jogo? Não, então não vai fazer com que você jogue melhor. Então se você perder tempo fazendo esse tipo de coisa, convenhamos que isso é prejudicial a você e ao seu time? Por que não usar o tempo que você tá fazendo isso pra procurar algo produtivo pra melhorar durante a partida? Mas existem pessoas que realmente fazem esse tipo de coisa para provocar o adversário. Que daí vem o termo taunt. Eu já vi diversas vezes, inclusive já enfrentei diversas vezes um cara que ele pegou um pique considerado overpower no x1 e por algum motivo ele se sentiu desconfortável com o pique que eu fiz ou com a situação da partida e ele não estava conseguindo ali se desenvolver e ele começou a ficar dando pulos e risadas. Você acha que aquilo ali ajudou ele no jogo? Você acha que aquilo ali fez ele melhorar, evoluir dentro da partida? Não, muito pelo contrário. Ele fez um comportamento tóxico que na qual ele poderia estar procurando alguma forma de melhorar, etc e tal. Inclusive já vi pessoas também, aconteceu, já aconteceu comigo, já tiveram pessoas no meu time que fizeram. Do nosso time tá ganhando, do time adversário a pessoa fica dando pulinhos, fica dando risadinhas, etc e tal. Eu já tive esse tipo de comportamento. Mas geralmente eu tenho esse tipo de comportamento quando alguém tem esse tipo de comportamento comigo. Tô jogando com o cara, o cara começou a fazer esse monte de merda, porra, também vou começar a fazer isso, entendeu? Mas é considerado sim um comportamento tóxico. Inclusive eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários qual a sua opinião referente a esse assunto. Porque eu vejo da seguinte forma, se o pulo não me ajuda em nada na partida, nada. Ele não pula skill, já tá comprovado. O pulo, ele não desvia da ataque, ele não pula habilidades, etc e tal. Se a risada não melhora em nada no meu gameplay, o porquê que eu estou fazendo aquilo? Já pararam pra pensar? O porquê que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Tem gente que diz que é automático, que tá aqui e começa a pular com o personagem. Mas eu não tô nem falando dessas pessoas, porque eu já falei, inclusive num vídeo passado, se não me engano. Você pular com seus amigos, você pular na sua base, você pular e ficar rindo na sua base, não vai atrapalhar nada. Mas por que fazer isso na frente do adversário? Será que a gente não tá querendo esconder qual que é o nosso real objetivo com isso? Que é provocar simplesmente o nosso adversário? E não tô dizendo que isso seja uma provocação proibida. Mas o real objetivo é provocar o nosso adversário. Se você pula na frente do seu adversário, se você rir na frente do seu adversário, você está querendo provocar o seu adversário. E assim como o futebol, assim como outros esportes, como o pessoal quer tratar isso daqui como algo esportivo, provocar o adversário é sim considerado um comportamento tóxico. E eu sempre bato na tecla, é mais fácil você, e é melhor pra você perder esse tempo que você gasta com provocações para melhorar o seu gameplay. E aí algumas vezes eu acabo sendo mal interpretado, ou às vezes, como eu disse no começo do vídeo, a pessoa finge que não conseguiu entender aquilo que eu estou falando. Não tô dizendo que seja proibido pra você, mas dentro da experiência que eu tive com o mundo, como que é você lidar em algo competitivo, provocar é algo tóxico, tá? Isso daí é fato. Qualquer pessoa que assiste a um esporte, ou assiste jogos competitivos, ou assiste a algum tipo de competição, seja ela qual for, provocar o seu adversário é algo tóxico sim. E muitas vezes é considerado conduta anti-esportiva. Por exemplo, a gente tem esportes como o vôlei, que você não pode provocar, você não pode comemorar virado para o seu adversário. Você não pode simplesmente chegar lá, fazer um ponto e gritar virado para o seu adversário. Você não pode ter esse contato visual com o seu adversário, olho no olho. Os gestos não podem ser direcionados a ele. Então essas regras existem num esporte como esse, justamente para evitar esse tipo de situação que acaba gerando desconforto para o adversário. Isso ainda não existe no basquete, mas existem alguns momentos ali no basquete onde certos gestos que jogadores fazem, seja um gesto de ira, ou enfim, um gesto mais menosprezando, o juiz pode interpretar assim como um tipo de infração. O futebol ainda não viu alguma coisa do tipo acontecer, mas geralmente quando um jogador provoca o outro ali, aí provoca uma confusão. O jogador do outro time se sente agredido por aquele jogador que fez aquela provocação e acaba gerando mais um monte de confusões ali durante a partida. Então essa é a minha observação sobre o comportamento tóxico referente à provocação dentro do jogo. Não estou dizendo que você é proibido de fazer isso, mas eu tento passar sempre o melhor para o meu clã, para as pessoas que me seguem. Eu acho que você ter esse tipo de comportamento não prova que você é um bom jogador, não prova que você tem habilidade no jogo e muito menos vai mostrar que você é uma pessoa que tem ali capacidade para entender como funciona o jogo em si, entendeu? Porque isso não melhora em nada no seu gameplay. Pular e dar risada não vai melhorar em nada no seu gameplay, mas isso sim é uma forma de você provocar o seu adversário, é uma forma de você desestabilizar o seu adversário. E eu acho que a gente que pensa que o jogo tem que ser limpo, ainda mais a gente da SmiteBerry que passa por esse tipo de coisa, por diversas babacas de outros clãs que ficam fazendo isso, que foca você, que te mata depois de dar risada, que vem ficar pulando na sua frente enquanto estão te focando ou coisas do tipo, a gente deveria difundir essa questão do jogo mais limpo, entendeu? Vamos parar de provocar, vamos parar de ser babaquinha, vamos melhorar o nosso gameplay. A partir do momento que você para para pensar apenas em como melhorar, tudo de errado que você já fazia antes, por exemplo, ah, eu dei um gank errado, eu não consegui segurar a lane, aquilo ali começa a melhorar. Mas a partir do momento que você fica ligado em questões, ah, eu quero pular, provocar o meu adversário, quero matar ele e ficar dando taunt, o seu jogo fica pobre, cara. Às vezes você nem percebe que você poderia ter feito uma build melhor, ter feito uma jogada melhor, ter ajudado o seu time ali e aí em uma somatória de fatores você se torna um jogador medíocre. Então é basicamente essa a minha ideia sobre o provocar dentro do jogo e eu espero que esteja esclarecido. Então eu gostaria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião, se você acha que é legal ficar pulando, se você acha que altera alguma coisa no seu jogo, se não, se você não acha que é legal, deixe a sua opinião, mas vamos deixar essa opinião com base em argumentos e não simplesmente com ódio no meu canal. Ah, agora você está querendo ditar regra. Ninguém está querendo ditar regra, eu só estou querendo passar o que é melhor dentro da minha visão para quem me segue. E eu acho que você querer passar o que é melhor para as pessoas que te seguem não é querer ditar regra não, é você pôr um pouco da sua experiência ali porque querendo ou não, quem grava o vídeo sou eu e quem me assiste está esperando o meu ponto de vista sobre diversos assuntos. E eu só estou explicando para as pessoas o que eu faço para poder jogar no nível que eu jogo, da forma que eu jogo, que é me concentrando melhor na partida e deixando de lado esses fatores que não melhorem nada no meu gameplay. Então espero que vocês tenham entendido, aguardem as opiniões, falou, fui!